Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago aqui uma simpatia de dominação muito forte, vai deixar o seu ser amado realmente doce, amável. Ele vai ficar dominado por você, vai fazer o que você quiser, o desejo que você quiser, ele vai fazer. Seja aí o namoro, seja o noivado, seja um casamento, tá certo? Então já deixa o like aí, que o seu like é mágico e se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí embaixo para você não perder nenhuma simpatia aqui do canal Simpatias e Feitiços, tá bom? Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora, pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Então a gente vai dominar o nosso ser amado, tá certo? Então vamos lá, você vai precisar de um papel assim, branco, sem linhas, sem pauta, tá bom? Pode ser uma folha de sulfite, você vai pegar aí qualquer cor de caneta e você vai escrever sete vezes o nome do seu ser amado, que aqui eu vou colocar fulano, tá? Então ó, você escreve aí sete vezes o nome do seu ser amado, tiver o nome completo, você escreva o nome completo, se tiver o primeiro nome, escreva o primeiro nome e mentaliza muito bem o nome do seu ser amado, tá certo? Então tá aqui ó, fiz sete vezes o nome do meu ser amado, que aqui é o fulano, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai precisar de um limão, pode ser qualquer limão, pode ser o limão amarelo, vou utilizar esse verde aqui, se você quiser usar o verde, você também pode, né? Então claro, já mentaliza muito bem, tá? E você vai precisar de sete palitas, essa simpatia ela é muito forte, tá? Isso aqui é bater e valer, fez, deu certo, tá? Pode fazer aí quantas vezes você quiser, claro, só dê o tempo certo aí pra simpatia dar certo, tá certo? Não faça ansioso, ansiosa, tipo fez agora, daqui dois minutos já quer, né? Que a pessoa esteja submissa, tá bom? A espiritualidade não trabalha assim, mas dê o tempo certo aí que você vai ver como essa pessoa aqui vai fazer o que você deseja. Aí você vai espetando no limão, tá? Eu vou espetar aqui do jeito que eu acho certo, se você quiser espetar desse jeito, você também pode, tá? Vamos lá, quatro E cada vez que você for espetando, você vai fazendo o seu pedido, né? Então, um exemplo aqui, que ele fique submisso a mim, né? Você tá, espeta, né? Que ele me peça em casamento, pá, espeta Aqui Que ele me peça em namoro, você vai, pá, espeta, tá? Então, cada pedido que você fizer, você espeta, né? Claro, com muita fé, tá bom? Aí você vai precisar de um copo de vidro, tá? Tem que ter tampa, tá? E você vai fazer o que? Você vai pegar o papel, não precisa dobrar, tá? Você vai colocar aqui dentro E você vai pegar o seu limão e vai colocar aqui Tá aí Aí o que você vai precisar? Você vai precisar de qualquer cerveja, tá? Eu vou utilizar essa daqui Mas você pode utilizar qualquer cerveja Vou abrir Cerveja zerada pra fazer esse feitiço, hein, pessoal? Então, ó Já dá o like aí, entendeu? Já compartilha esse vídeo aí pra valorizar esse vídeo, tá bom? Então, ó Você vai colocar até a metade de cerveja, tá bom? Não precisa cobrir E claro, mentalizando, né? Pra essa pessoa aqui ficar bêbado, bêbada de desejo pela gente, tá? Eu fiz Isso aqui dá certo pra todo mundo que eu indico, dá certo Aí você vai fechar O que você vai fazer agora? Você vai aos pés de qualquer árvore bonita, tá? E você vai enterrar E você vai embora sem olhar pra trás Tem que ser bonita a árvore, tá bom? Frondosa, assim Não vai colocar numa árvore morta, né? Justamente pro seu amor aí Crescer, tá? Juntamente com a árvore, tá? Façam, tá? Façam que você vai ver Como você vai dominar rapidamente Essa pessoa vai fazer Tudo o que você deseja E aí E aí